E a Polícia Civil vai investigar as causas de um acidente envolvendo dois caminhões ontem na rodovia Washington-Louis, na altura de Catanduva. Um dos veículos pegou fogo. Esta foto mostra o fogo consumindo o caminhão. Pelas imagens feitas por celular, é possível ver como ele ficou todo destruído. Segundo a polícia rodoviária, dois caminhões seguiam pela rodovia Washington-Louis no sentido capital interior, quando um bateu na traseira do outro. Com o impacto da colisão, o caminhão que estava atrás pegou fogo. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Os motoristas dos dois caminhões nada sofreram. Os bombeiros foram chamados e controlaram o incêndio.